Olá, amados e amadas do canal Vereda da Fé. Ficamos muito contentes em acolher vocês em mais um vídeo, onde vamos escutar a palavra de Deus e as suas maravilhas. São José, que renunciou ao trono de Davi para se tornar o esposo de Maria e o pai adotivo de Jesus, atendei ao nosso clamor. Antes de pedirmos a vossa intercessão, queremos louvar a vossa vida de santidade, marcada pela obediência e pela confiança em Deus, pelo cuidado e pela proteção da Sagrada Família. Vós, que sois o Padroeiro da Igreja Universal, dos trabalhadores e das famílias cristãs, rogai por nós e por todos os que precisam da vossa ajuda. Amém. Hoje, 19 de março, celebramos a vida e a missão de São José, um carpinteiro de Nazaré, que foi escolhido por Deus para ser o esposo de Maria e o pai adotivo de Jesus. Ele era descendente da casa real de Davi e viveu uma vida simples e humilde, dedicada ao trabalho e à família. Ele foi um homem justo, obediente e fiel à vontade de Deus, protegendo e educando o Filho de Deus feito homem. Ele é venerado pela Igreja Católica, como patrono universal da Igreja, dos trabalhadores e das famílias cristãs. Que São José nos inspire a viver nossa fé com confiança e amor a Deus. Amém. São José, que foste o esposo de Maria e o pai adotivo de Jesus, nós vos louvamos pela vossa vida de santidade e de serviço a Deus. Vós, que fostes o guardião da Sagrada Família e o modelo de todos os pais, nós vos pedimos que intercedais por nós e por nossas famílias. Ajudai-nos a viver na fé, na esperança e na caridade, a cumprir os nossos deveres e a honrar a Deus em tudo o que fazemos. protegei-nos de todo o mal e de toda tentação e concedei-nos a graça de uma boa morte, na vossa companhia e na de Jesus e Maria. São José, rogai por nós. Amém. Com devoção e confiança, juntemos nossos corações ao coração de Jesus, que nos mostrou a face do Pai. Ele nos instruiu a invocar Deus como Pai e a buscar a remissão dos pecados e a libertação do mal. Oremos juntos a oração do Pai Nosso, que é o resumo do Evangelho e o exemplo de toda oração cristã. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. São José, que trocaste o trono de Davi pela carpintaria de Nazaré, que seguiste com confiança e obediência a Deus e a sua vontade, que construístes um lar de amor e de santidade para Maria e Jesus, que pregaste o Evangelho com o exemplo e o trabalho. São José, protegei-nos. Amém. Peça a São José a graça que você deseja. Ficamos muito felizes por você ter a sua vida. assistido a este vídeo. Se você curtiu, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar as notificações. Dessa forma, você nos ajuda a levar a palavra de Deus e o amor aos santos para mais pessoas. Que Deus te proteja e te ilumine. Amém. 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 Amém.